Música Paulo Ramos E aí filho de Deus Essa informação aí que eu teria agredido com a própria mãe O que foi que aconteceu aí? Eu agredido com a tua mãe? Não 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 procede essa informação? Não 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 sabia não O que tu agrediu com a mãe seria a tua sobrinha, é verdade Que dia foi esse? Hoje? Entra aqui, entra aqui, entra devagarzinho Na hora Espera aí O que foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu aí? Como foi? Fala de boa aí por uma Hã? Hã? Essa situação lá Deixa eu mijar logo se não vai mijar aqui todo dia Tá aqui né rapaz Essa situação O homem tá aqui, ele tá nervoso né Nessa situação Que teria acontecido Lá na cidade de Paulo Ramos Sim Como é teu nome? Meu nome é Regivaldo Regivaldo, tu assédio ou também tua sobrinha lá? Não Diz que tu passou a mão nas partes e a gente mais der Agora você faz o exame de energia Com todo o respeito Não, faz o exame de energia Aí você sabe E rapaz, o exame de que? De DNA De DNA, é Olha O rapaz Tá tão nervoso assim Tá se mijando todo dia Não é nervoso não É que eu tava com a roupa Mijando as calças Tá se mijando tudo O rapaz O homem tem uma dor de barriga Rapaz Essa é a situação Aqui na cheirosa Na 16ª Delegacia de Polícia Civil Segundo informações Ele teria agredido a própria mãe E teria passado a mão Nas partes íntimas Lá da própria sobrinha Essas seriam as informações Que teria chegado Né? Pra nossa equipe de reportagem Seu Redval Eita Passa Não vai cair Rapaz Essa é a situação Aqui Que tá acontecendo Tá aqui Ele vai ser ouvido agora Por parte Da Delegacia De Polícia Civil De Bacabal Né? E tá aí O caso registrado Na cidade de Paulo Ramos Segundo informações Da Polícia Militar Ele teria agredido A própria avó E ainda Teria passado as mãos Nas partes íntimas Lá Da própria sobrinha Essas foram informações Que estão formalizadas No boletim de ocorrência Qual é a mãe dele? Chegar Querendo ser o dono da vida Eu dou conselho pra ele De ser aquieto negro Sim Mas ele agrediu a senhora? Ele agrediu a senhora? Tá aqui, né? A senhora aqui A respeito dessa situação Ela já vai emprestar Depoimento Aqui na Delegacia De Polícia Civil Aqui da cidade De Bacabal Informações Que ele teria assediado Lá a própria sobrinha Segundo informações Da Polícia Militar Que está agora Formalizando O boletim de ocorrência E aí, né? Ela está aqui Em meia balada A gente não vai Entrevistar ela Ela já está sendo levada Aqui pra prestar Depoimento Na sede policial E aí, né? E aí, né?